Boa noite a todos, vamos então dar início a entrevista coletiva com o técnico Rogério Senna após o duelo com o Ituano, estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Rogério, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria que você, no começo de temporada, fizesse uma avaliação desse primeiro jogo que você viu no primeiro ou segundo tempo, se teve uma linearidade, se teve um tempo melhor do que o outro, e o que aconteceu de pré-temporada, se repetiu dentro de campo, ou o que tem para melhorar? Acho que para melhorar tem bastante, por ser até o primeiro de um início de campeonato. Acho que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, acho que nós tivemos mais oportunidades no primeiro, acho que o time estava mais descansado, tivemos chances de fazer gols, tivemos o controle do jogo como um todo praticamente, mas criamos pouco em oportunidades claras de gol, nós criamos pouco, temos que melhorar nesse sentido, caprichar mais para melhorar a qualidade de passe, a velocidade de passe, para que a gente possa chegar em melhores condições, agrupar mais dos lados onde foi escolhida a jogada. O que mudou um pouquinho foi que nós não tínhamos o Rafinha até sexta-feira, e aí com a liminar que o São Paulo conseguiu, nós deixamos de ter um cara um pouco agudo, para ter um cara mais construído por dentro, um jogador que construía mais por dentro. Mas eu acho que fisicamente o time suportou o que a gente esperava, mais ou menos como esperávamos. O Ituano se defendeu bastante, jogou com 10 lá atrás, nós temos que, logicamente, evoluir, temos que melhorar e encontrar alternativas sempre para entrar contra times bem fechados. Ainda faltam alguns ataques ao espaço, no fundo, ou quando a gente tem esse ataque, que o Wellington, que o Igor Vinícius ceda essa bola para colocar em uma situação melhor. Coisas de treinamento, repetição, nós temos bastante coisa para melhorar. Rogério, tudo bem? Nessa temporada, parece que a torcida do São Paulo tem um pouco menos de paciência do que ela teve no ano passado. Ela demorou mais para vaiar o time. E nesse jogo foram duas vaias, acho que bem marcantes. Uma quando o Luciano foi substituído. Eu não tenho certeza se a vaia foi pela substituição, mas fiquei com a impressão que foi a vaia para o Luciano, pela atuação dele, e também após o jogo. Então, o meu ponto é justamente em cima disso, sobre essas vaias e sobre o Luciano, você pretende, ele recebeu a camisa 10 agora, você vai investir no Luciano mais construtor do que propriamente atacante nessa temporada? Olha, o Luciano jogou como segundo atacante a temporada toda passada praticamente, né? E o que ele mais gosta de fazer? Flutuar para vir construir. Então, não vejo problema em ele fazer essa construção. Em alguns jogos jogar como segundo atacante, em outros jogos ele saindo para vir. É o que mais ele faz, é o mesmo sistema praticamente. Para ele não muda muita coisa. A única coisa é que ele parte da frente para o meio, agora ele já se encontra no meio, se desgasta menos, consegue se movimentar mais, chegar na área também. Então, eu não vejo problema nisso. As vaias. Eu acho que é um pouco do resquício do ano passado, onde nós tivemos perto de conquistar um título importante, que era a sul-americana, não conseguimos. E é natural, o torcedor quer ver seu time vencer. Está difícil para todos, né? Nós pressionamos bem ontem, o Palmeiras pressionou bem. Hoje eu não assisti Red Bull e Corinthians. O Santos sofreu bastante, ganhou só nos acréscimos ontem. É um começo de temporada onde até lá fora você vê coisas estranhas acontecendo. Você pega times na primeira liga pequenos na frente dos grandes. E o futebol você tem que ser assertivo, tem que, principalmente quando a gente tem, não tem tantas possibilidades, tem que acertar bem as possibilidades que você tem para tentar ter um conjunto melhor, para tentar ter um nível de jogo melhor. Temos que trabalhar mais, treinar. E nos próximos jogos eu espero que a gente consiga também produzir. Apesar de ter finalizado bastante e dominado o jogo como um todo, que a gente consiga produzir mais chances claras de gol. Rogério, boa noite. Também não tínhamos muitas alternativas para entrar, para trocar no ataque. Nós, infelizmente, perdemos o Alisson em cima da hora. Nós só tínhamos o Juan. E o Marcos Paulo, que mais pelo centro do que pelo lado, não tínhamos muita... Para esse jogo de hoje, tínhamos poucas alternativas para tentar tornar o time mais ofensivo. Queria que você falasse dos estreantes, do Pedrinho e do Wellington Rato. O que você achou deles? Acho que o Rafael foi muito pouco testado. Mas por que a escolha do Rafael como primeiro goleiro? Foi contratado agora, como nós falamos na entrevista coletiva. É nada mais justo dele ter a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Os outros dois jogaram ano passado. Eu acho que é importante, já que ele foi contratado, que ele tivesse essa oportunidade de jogar. Hoje, realmente, não sei se estou no finalista. Uma bola, todas chegaram bem devagarinho no gol. Não deu para a gente ter uma noção exata. Pedrinho, tentei pela esquerda, que é o lugar que ele gosta, lá do esquerdo do campo, de ataque. Ele tem que entrar algumas pequenas coisas em sintonia, o que leva um pouco de tempo. Ele é um jogador, eu gosto mais do Pedrinho, para entrar no segundo tempo, quando pega um jogador com lateral cansado, que ele tem esse drible no contra um. Depois jogamos ele para a direita, bem aberto, para tentar também na velocidade dele o drible, e conseguir jogadas no meio do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo. Cestamos algumas alternativas. O Rato, para mim, acho que foi o que melhor estranhou. Foi o que mais se produziu, mais intenso, mais brigador. Tem bom jogo individual, bom jogo combinado. Do pouco que eu vi, não consegui nem ver até agora o jogo, mas do pouco que eu vi ao vivo mesmo do jogo, na minha opinião, foi o que produziu melhor. Rogério, antes de você vir, a gente conversou com o Pimentel, técnico do Ituano, e eu perguntei para ele como o Ituano se preparou para enfrentar um São Paulo, que teoricamente seria diferente da temporada passada, com novos jogadores, com teoricamente uma nova forma de jogar. Ele disse que o que ele imaginou seria o time do São Paulo, parecido, entre aspas, ele deixou isso bem claro, com o Fortaleza do Rogério Senna. E ele disse que teoricamente deu certo hoje, porque conseguiu para ele um bom empate jogando fora de casa. O São Paulo tem a ver com o Fortaleza na questão de jogo, ou foi mais uma situação que ele imaginou e deu certo, mas não relacionado uma com a outra? Eu acho que o que ele fez foi se defender, o que ele me falou atrás do campo, eu fiz o que foi possível para tentar empatar. Isso foram as palavras dele quando acabou o jogo e ele veio até mim me cumprimentar. Então ele conseguiu, botou os 10 jogadores para trás da linha da bola e se defendeu muito bem, eu acho que é mérito também quando se defende. Não tem nada a ver, porque não tem velocidade no Fortaleza, nós tínhamos 3 jogadores de velocidade, não é o caso aqui, não é a maneira como nós jogamos aqui hoje. Nós estamos tentando se ajustar, eu repito, dentro das peças que nós temos, para o lado de campo, hoje nós tínhamos o Juan só para entrar, que também não é um jogador de lado, mas que treinou bem de lado e infelizmente não rendeu tão bem quando entrou nessa função. Então assim, a falta de opções com o Alisson ficando fora, que é mais um jogador que pode jogar nessa função, não nos deu tanta alternativa para mudar o jogo, mas é um time totalmente diferente do que era aquele Fortaleza, não tem absolutamente nada a ver. Oi, Rogério. Hoje o Ellington deixou o campo de marca e parecia que ele estava sentindo alguma coisa. Eu queria saber se você já conversou com ele sobre e se parece que foi algo que provavelmente vai tirar ele da próxima partida, se só foi um desconforto na hora. Olha, foi uma pancada no tornozelo, ele reclamou, estava fazendo gelo agora, realmente está sentindo o tornozelo. Eu acho que só pode ser feita uma avaliação amanhã, ou terça-feira, uma avaliação melhor, né? Mas como nós temos jogo domingo, quinta e domingo, ele também não vai poder jogar todos os jogos, né? E é uma das posições que eu falei para vocês na última entrevista, que nós temos essa necessidade, que nós temos carência, que estamos tentando encontrar um jogador para essa posição, que concorra com o Ellington, né? O Lisieiro, jogador que entrou até no jogo com a saída dele, jogador de construção, mas por trás nós precisamos de um jogador mais agressivo. O Beraldo treinou um dos dias também na lateral, mas para levantar um pouco a altura do time, ter um jogador mais defensivo, mas é daí, é por aí que nós temos as opções, e que é uma das posições que preocupam bastante a gente, porque mesmo que ele estivesse bem, ele não pode jogar domingo, quinta, e vai jogar com o clássico domingo contra o Palmeiras, mais noventa, cansado, uma hora mais cedo ou mais tarde, o jogador sofre lesão, e aí você perde, nem que não seja pelo tornozelo, mas lesão muscular, e aí você perde por excesso de uso de um jogador que queima a temporada, aí você não precisa mais de um, aí você precisa de duas contratações na lateral. Então por isso que a gente corre atrás desse lateral esquerdo, tentar achar um jogador para essa posição, para revezar como todos a gente pretende também, boa parte dos jogadores tem um revezamento para que todos continuem essa pré-temporada, e vá crescendo como foi no ano passado, que cresceu na reta do meio, paulista para frente, e chegou até a final. Oi Rogério, tudo bem? José Paes da TV Gazeta, a gente está ao vivo no Mesa Redonda, eu não sei se você já falou sobre isso, então eu queria abordar a questão das vaias, para você comentar ao vivo no nosso programa, como você viu as vaias da torcida no final de um primeiro jogo, e se você depois desse primeiro jogo sai com mais dúvidas ou certezas em relação à temporada, ou é cedo ainda para ter essa análise? E como essa, no futebol não existe certezas, na verdade, eu acho que o torcedor, eu vou repetir para você, eu respondi para eles aqui, que o torcedor se ressente muito do título perdido em 2000, do ano passado, e que vem ao estádio em grande número, pega chuva, sofre bastante, choveu muito antes de começar o jogo, e espera sempre voltar para casa com uma vitória, eu acho que nós tivemos até volume de jogo, algumas oportunidades, não tão claras, mas tivemos algumas oportunidades e um bom volume de jogo, mas nós não conseguimos fazer uma grande partida, e o torcedor, ele é emotivo, ele é impulsivo, e é um ato natural até, ao final do jogo, você não vê seu time ganhar, se sai um gol no final do jogo, o torcedor estaria feliz aplaudindo, nós não conseguimos fazer esse gol, o torcedor sai frustrado, e a VAR é um ato até natural, é um gesto natural, até pela frustração que ele sente, pois o time não conseguiu os três pontos, e com 45 mil pessoas dentro da sua própria casa. Rogério, boa noite. Gostaria que você fizesse a avaliação, por favor, de duas peças que entraram no jogo hoje, primeiro o Rodrigo Nestor, que atuou até um pouco mais equado, participando do início da construção das jogadas, e também sobre o Arboleda, que fazia mais seis meses que ele não jogava um jogo competitivo, e conseguiu atuar nessa estreia de Paulistão. O Arboleda naturalmente tem uma parte física privilegiada, fazia muito tempo que ele não jogava, porque ele não jogou nem um minuto durante a Copa do Mundo também, nós liberamos ele mais cedo, para ele poder se preparar para a Copa, pelo alto ele, como sempre, levando vantagem em todas as bolas, marcando bem, um pouquinho lento, talvez na hora de construir o jogo, na hora de sair de trás, e hoje era necessário, porque o ano se fechava todo lá atrás, mas eu vejo como positivo o retorno dele, vejo como um bom retorno, vamos analisar como é que ele vai estar para a quinta-feira. E sobre o Nestor, eu acho que ele trabalhou como um segundo volante, deixando o Pablo Hora aí, olha ele subindo para o jogo, o lado esquerdo produziu mais do que o lado direito, porque juntou o Nestor, juntou ou o Wellington Rato ou o Pedrinho, quem estava por ali, mais o Wellington, que tem muito mais passagem que o Rafinha no primeiro tempo, então foi o lado que mais rendeu, e é onde também os volantes, o que mais sobe é o Nestor do que o Pablo, então ele acabou produzindo, foi um jogo como um todo, mediano, acho que do time, foi um jogo que não teve tanto brilho, acho que nós podemos melhorar bastante no decorrer dos próximos jogos. Rogério, na quinta-feira tem a Ferroviária, e depois no domingo, você lembrou, tem o Palmeiras, nesse começo de temporada, dá para já manter o time titular, forçar um pouquinho mais, ou você já está em planejamento de poupar um pouco os jogadores, meio de semana, pensar em clássico, ou nesse começo dá para esticar um pouco mais? Hoje, diante da situação que nós temos dos estrangeiros, nós só tínhamos esses jogadores que estavam no banco, não ficou ninguém fora, ficou Neves fora, porque era um sexto estrangeiro, e nós não podíamos levá-lo. Tem o Mendes e o... o Mendes e o Alan Franco, que não estavam regularizados para hoje, que pode ser que estejam regularizados para quinta-feira, nós vamos analisar, porque o Mendes estava 22 dias parado, o Alan Franco também, desde outubro parado, o Mendes ainda jogou na Copa, o Alan Franco não, o Alan Franco parou em outubro na Major League, então vamos ver como eles estão, para daí, quem sabe, poder estudar uma formação para o jogo contra a Ferroviária, com a alteração de algumas peças também, para não, já na primeira semana, não ter nenhum caso de lesão muscular, por excesso de campos pesados, a gente pega sempre, no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, mas no estado de São Paulo tem, a gente vê pela Copinha, os jogos, sempre gramados encharcados, chovendo bastante, isso pesa muito para os jogadores, vamos tentar, em algumas posições, devemos fazer algumas trocas, não todo time, mas algumas trocas. Rogério, ainda nessa linha, você falou da ausência do Alisson hoje, que é uma peça que poderia ser usada, que o Pedrinho é um jogador que você observa entrando no segundo tempo, o quanto esse time de hoje tinha ainda de testes, e o quanto já tem de uma base que você gostaria de usar como time titular, também sobre o gol, você falou da dificuldade de ter três goleiros excelentes, você já decidiu se vai fazer mesmo um revezamento, como no início do Paulistão passado, quem vai na próxima partida? Isso nós pensaremos terça, quarta-feira, a gente vai decidir sobre a questão do goleiro, o Rafael foi bem pouco exigido no jogo de hoje, nós pensaremos, temos três bons profissionais nessa posição, e o time dentro do que a gente dispunha para hoje, para iniciar o jogo, era mais ou menos a ideia que a gente tinha, acho que nós escalamos o que nós tínhamos de melhor, principalmente analisando a parte física, de treinamentos, é o que nós tínhamos de melhor, nós colocamos em campo, na hora das substituições, infelizmente nós não temos, não temos como ser mais, o jogador mais ofensivo nosso era o Juan, o segundo mais ofensivo era o Marcos Paulo, nós não temos nesse momento, peças para fazer trocas mais ousadas, para a gente dar mais velocidade, ou colocar mais um segundo jogador diário, nós fizemos o melhor na escalação, e o melhor que a gente podia também, dentro dos jogadores de ofensividade que a gente tinha, para tornar o time, tentar fazer com que o time chegasse mais no segundo tempo, tentar se apertar mais ainda, a equipe do Ituano, que foi recuando, 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 e acabou chutando bolas para frente, mas nós não tivemos a capacidade de boas escolhas, e conseguir furar esse bloqueio, mas é um começo de temporada, repito, nós temos que evoluir, melhorar, por avés dos jogos, temos que, cada vez, ter mais oportunidades, criar mais oportunidades claras de gol, que nós não tivemos tantas, muitas finalizações, mas nem, assim, muitos cabeceios, até Caleri, Pedrinho, chance muito próxima do gol, de desviar uma bola e fazer, mas não conseguimos fazer a escolha correta. Seguimos então com o técnico Rogério Ceni, obrigado a todos pela presença, uma boa noite.